Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar torta de palmito. Bom pessoal, hoje eu resolvi preparar essa torta porque afinal de contas o tema do Masterchef dessa semana foi cogumelo. E cogumelo a gente tem receita aqui no canal de monte, então eu não quis fazer outra receita com cogumelo. Essa torta de palmito fica muito gostosa, a massa bem crocante, o recheio bem cremoso, tenho certeza que vocês vão curtir. Então já aproveita para deixar seu like aí, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e claro, compartilhe esse vídeo aí com todo mundo naquele grupo de WhatsApp aonde você quiser. Nós vamos começar preparando aqui a massa, porque aí depois enquanto ela dá uma descansada a gente prepara o recheio. Então para preparar a massa eu vou colocar aqui no bowl a farinha e a manteiga. E aí eu vou apertando com a mão a manteiga e a farinha até virar uma farofinha. Já está uma farofinha, então eu vou adicionar agora aqui o ovo, o sal e a água gelada. E aí vamos misturar bem tudo isso até ficar uma massa bem homogênea. Se a tua massa estiver um pouco seca, pode adicionar mais um pouquinho de água gelada. E aí é importante que a água seja gelada, a farinha esteja gelada, a manteiga esteja gelada, tudo gelada, porque é isso que vai dar a crocância na massa. Além da facilidade de você trabalhar. Se tiver tudo derretido, a massa vai estar grudando muito e vai ser bem mais difícil de você trabalhar. Minha massa já está bem homogênea, então eu vou embrulhar aqui no plástico filme e vou levar para a geladeira até a gente terminar de preparar aqui o recheio. Para o recheio eu vou picar aqui em cubinhos bem pequenininhos a minha cebola, o alho-coró, o alho e o tomate. E agora vamos refogar tudo isso. Vou colocar o azeite aqui na panela, vou colocar a cebola para começar a refogar. Já vou jogar também o alho-poró. Vou dar uma refogada. Vou adicionar aqui o alho. Vamos deixar tudo dar uma douradinha. E agora vou adicionar os tomates. Vamos deixar esse tomate dar uma refogada, soltar bem a água, até ele quase desfazer. E aí a gente coloca o palmito. Eu estou usando aqui o palmito já cortadinho, já comprei ele assim, cortadinho. E para fazer torta, eu acho que não tem nenhum problema se eu usar esse palmito. Porque ele já está picado e além disso é muito mais barato. Então vale a pena. Meu tomate já está se desfazendo. Vou temperar com sal e pimenta do reino de uma vez. Depois a gente só acrescenta mais um pouquinho caso falte. Meu tomate já desfez. Então vou adicionar aqui o palmito. Vamos misturar tudo, provar o sal para ver se está no ponto. E vamos deixar reservado enquanto a gente vai preparar aqui um molho bechamel bem grosso, bem cremoso. Para juntar tudo isso aí. Para o bechamel, vou colocar aqui na minha panela a manteiga. Agora que a manteiga derreteu, vou adicionar a farinha de trigo e com o fuê eu vou mexendo aqui. E aqui é importante você usar um fuê. Porque se você usar a colher de pau, dá certo. Tá, também. Mas com o fuê as chances de empelotar são muito menores. Então vale a pena você investir em um fuê, porque além de usar para o bechamel, você vai usar para várias outras coisas também. Vou deixar a minha farinha dar uma cozinhada aqui antes da gente colocar o leite. Agora já vou colocar o leite. Vou colocar o leite aos poucos e vou misturando com o meu fuê. E aí vamos fazendo isso até acabar o leite. E agora vamos misturar, vamos misturando sem parar para não empelotar. E se empelotar, o que você faz? Joga fora? Não, tem jeito. Para tudo tem jeito na cozinha. Ou quase tudo. Então você pega esse molho bechamel, bate no liquidificador ou bate no mixer, que vai desempelotar, vai ficar lisinho. E aí você volta para a panela e continua a sua receita. Meu molho bechamel está pronto. Olha só, ele está bem grosso. E é isso mesmo que a gente quer. Eu não quero um bechamel fino, que nem um molho. Eu quero que seja bem grosso, porque é isso que vai dar, que vai segurar o recheio. Então tem que ser grosso e bem cremoso. E agora vamos misturar o bechamel junto com o refogado. E para finalizar meu recheio, eu vou picar aqui uma salsinha e uma cebolinha. E aí a gente vai misturar só para dar aquela colorida, aquele saborzinho do cheiro verde e ficar perfeito. E está pronto o nosso recheio. Agora é só abrir a massa, rechear e levar para o forno. Vou pegar minha massa, vou dividir ela em dois. Uma parte eu vou usar para fazer o fundo e as laterais. E outra parte eu vou usar para fazer a tampa e a decoração. Vou polvilhar a farinha na mesa, vou polvilhar a farinha em cima da minha massa para garantir que ela não vá grudar. Porque como eu falei, conforme for derretendo, essa massa fica bem grudenta. E agora vamos com o rolo abrindo, mais ou menos num formato circular, que não está circular. E conforme for quebrando assim nas laterais, é só você ir juntando e arrumando. Essa massa é bem tranquila. Se você não quiser abrir ela com o rolo, você pode ir colocando os pedacinhos dela e apertando na forma toda, nas laterais, que também dá certo. Já abri minha massa, vou colocar ela aqui dentro da minha forma. Agora a gente vai acertando aqui as laterais, deixando bem grudadinha a massa, porque se ficar com espaço, se ficar com ar aí, ela vai furar, ela vai quebrar, não vai dar certo a hora que você colocar o recheio. E agora vamos colocar o recheio. Vou reservar aqui a minha torta e agora vamos abrir aqui a massa para a gente pôr a tampa da nossa torta. Vou dividir no meio essa massa, metade eu faço a decoração, metade eu faço a tampa. Abrir aqui a tampa, vamos tampar a nossa torta. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. A gente vai usar uma gema para pincelar por cima da torta. E a clara eu vou usar para pincelar agora na borda da minha torta. E aí a gente vai colocar a tampa e isso vai fazer com que a tampa fique grudada na borda, grude melhor. Porque muitas vezes acontece você não fazer isso e aí na hora que vai para o forno acaba soltando a tampa do resto da torta e aí fica feio, né? Então uma dica aí para vocês. Vamos ajeitar aqui nas bordas. E aqui se ficar um pedacinho quebrado ou qualquer coisa, não tem problema, porque a gente vai precisar mesmo de um escape de ar aí na tampa. Vou passar o rolo, que é para a gente tirar o excesso. E olha só, agora eu vou acertar aqui as bordas e está pronto. Vou reservar aqui e vou abrir a massa para a gente fazer a nossa decoração. E agora eu quero um retângulo, não precisa ser redondo. De uma forma que eu consiga fazer 10 tiras para a gente fazer a decoração. Então vamos colocar aqui as tiras. E antes eu vou passar mais um pouco de clara por cima de toda essa massa, que é para a gente garantir que a decoração vai ficar bem grudadinha. Se você não quiser fazer decoração para a tua torta, está tudo certo, não precisa fazer. Eu vou fazer porque eu acho que fica muito mais bonito, fica super charmosa a torta desse jeito. Vou colocar as tiras aqui, vou prender a bordinha delas, para elas ficarem bem presas. E vamos colocar as outras 5 tiras no sentido contrário. E aí a gente vai fazer aquele tradicional quadriculado. Então vou levantar essas duas tiras aqui, vamos colocar uma tira. Vou abaixar as tiras, agora a gente levanta as outras tiras, sempre intercalando. Então vamos levantar as outras, vou colocar a massa e aí a gente vai fazendo até finalizar. Finalizei minha torta e agora eu vou passar o rolo por cima para a gente tirar o excesso de massa. E pronto, está pronta a nossa torta, ficou linda. Vamos levar para o forno. Mas antes de levar para o forno, vou dar uma dica aqui para vocês. É legal você colocar a torta no freezer por uns 10, 15 minutinhos. Porque ela vai ficar bem gelada e a gente vai colocar ela no forno bem quente. E isso vai fazer com que a massa fique mais crocante. Então vamos lá. Vou levar para o freezer, depois eu já coloco no forno. O forno pré-aquecido a 220 graus por mais ou menos uma meia hora. Então vamos lá. E aí Se inscreva no canal Galera, tá uma delícia A massa crocante, o recheio super cremoso Super saboroso Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Muito obrigada por assistir Semana que vem eu tô de volta com outra receita Deliciosa pra vocês Um beijão e até mais